Meus amigos, a semana tá terminando daquele jeito, hein? Fogo no parquinho, porque realmente é o que se tornou Brasília. Tá parecendo até revista de fofoca. Então, provavelmente, vocês já viram aí os prints onde, supostamente, o filho do Lula teria chamado a primeira dama, a dona Janja, mulher do Lula, de mulher da vida, digamos assim, né? Mulher que vem de entretenimento adulto. Se é que vocês me entendem, a gente não pode nem repetir aqui do que o filho do Lula chamou a Janja. Mas todo mundo já sabe, né? Realmente, aí, tá um diz que me diz. Porque, olha só, teoricamente, esses prints que foram expostos aí veio de uma conversa entre o filho do Lula e a sua ex-esposa, tá? A médica Natália Skin Cariol, se não me engano. Então, nessa conversa ali entre os dois, o Lula teria chamado a Janja daquilo que vocês já sabem, né? Talvez, não sei de onde ele tirou essa motivação. Coloque aí nos comentários. Será que porque a sua atual madrasta, por assim dizer, conheceu o pai na cadeia, né? Não sei, talvez, né? Fica aqui o questionamento. Mas coloque aí nos comentários a sua opinião, né? De qualquer maneira, meus amigos, ontem a gente viu a notícia de que a Polícia Federal concluiu que a médica Natália, ex-esposa do filho do Lula, não foi agredida. Não, não houve agressão, tá tudo certo, bola pra frente, não vamos indiciar o filho do Lula, né? Olha que coincidência. PF, sob o comando do pai, do Lula, né? Inocentou, ou não, decidiu não indiciar o filho do Lula. O mesmo filho do Lula, que antes do pai ser presidente, era pobre, e depois virou bilionário, ficou rico, um dos homens mais ricos do Brasil. Tudo só coincidência, né? Então, talvez, depois disso, aí é conjectura minha, a ex-esposa do filho do Lula pegou e falou Ah, é? Então, eu vou jogar no ventilador. Tá aqui, ó. Ó do que chamaram a primeira dama. Ó do que o seu filho aqui, que não é agressor de mulher, chamou a sua mulher, Lula. E aí, o que você vai me dizer, né? Temos aqui, então, o trecho da suposta conversa, né? Então, Luiz Cláudio, tá? É o filho do Lula, do Lulinha. E aí começa, né? Olha só, o que você vai fazer hoje? Teoricamente, a mulher tá perguntando pra ele, né? Ó, tô indo tomar café. Mais tarde, assino um termo de compromisso com aquela empresa que te mostrei. Final da tarde, vou ver meu pai. Que chique, queria um café preto. A P-U-T-A vai estar junto, né? Quer dizer, ali mostra que realmente ele não gostava muito da Janja, né? Mostra ali que, enfim. Essa notícia aqui é trazida pelo Metrópolis, né? Pela coluna do Paulo Capelli, se eu não me engano. Não sei como ele teve acesso a esses prints, mas, obviamente, veio de alguém ligado à família do Lula, tá? Se é a ex-esposa, se é a Natália Skincarell, se é outra pessoa, não sei. Mas veio de alguém ali do círculo íntimo, né? Não podemos afirmar, ah, isso aqui é verdade, não sei. A gente tem que aguardar agora o posicionamento do Lula. O que ele vai falar a respeito dessa notícia aqui? A respeito de como tratou aí o filho dele à sua madrasta, né? Será que ele vai dizer que, ah, não, ele é corintiano, então tudo bem. Já que o Lula falou esses dias, né? Que corintiano ele podia bater em mulher, né? Não sou eu que estou dizendo, é o Lula. Palavras dele, olha só. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa dada que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perca, eu não mento, proceda mesmo. Olha isso, cara. O Lula disse com todas as letras. Mas, não, se for corintiano, tudo bem, o cara bater na mulher depois de um jogo de futebol que ele fica nervoso, né? Se for corintiano, tudo bem. Cara, imagina, vamos lá, vamos lá, imagina uma realidade paralela aqui. Imagina se é Bolsonaro falando a mesma coisa no mesmo contexto. Tudo bem, claramente, vamos lá, claramente a gente está vendo que o Lula é uma brincadeira sem graça, é. É uma brincadeira de pingunço, de cachaceiro, de gente sem noção, de idiota, de imbecil. É, mas dá pra ver que foi uma brincadeira. Totalmente imbecil, indecente, idiota, bizarra, coisa de pingunço, coisa de cachaceiro. Uma brincadeira dessa, mas foi uma brincadeira, né? Obviamente ele não falou sério. Espero que não tenha sido sério, né? Mas imagina se é Bolsonaro fazendo a mesmíssima coisa no mesmo contexto. Um presidente da república em exercício, numa reunião oficial, gravada. Ou seja, não é algo ali que ele está fazendo no seu horário de folga, com seus amigos, não. É algo oficial, uma reunião oficial. O cara vem e fala, ó, não, se for corintiano, pode bater em mulher. Aí tudo bem. Imagina se é Bolsonaro fazendo a mesma coisa. O mundo tinha acabado. A mídia não estaria falando de outra coisa 24 horas por dia. Isso aqui estaria passando na Globo News 24 horas por dia. Estariam todos pedindo a cabeça do presidente Bolsonaro. Haveria passeatas, protestos aí das feminazes contra Bolsonaro. Fora homofóbico, fora misógino, fora não sei o quê. Tem alguma coisa acontecendo contra o Lula? Não tem nada. Não tem nada acontecendo. Está todo mundo calado, ó, quietinho. Porque o Lula pode falar o que quiser. Porque o Lula pode fazer a brincadeira que quiser. Porque o filho do Lula pode bater em mulher. Porque o filho do Lula, ele pode chamar a madrasta de PUTA, de mulher da vida. O filho do Lula pode tudo. O Lula pode tudo. Vocês conseguem entender agora que não importa o que se fala. O que importa é quem fala. Vocês conseguem perceber que há realmente uma perseguição. Houve nos últimos quatro anos. E vai continuar havendo contra o presidente Bolsonaro. Contra qualquer um que se contraponha contra o sistema. Que se contraponha contra o PT. Contra essa corja que está aí assaltando o Brasil. De volta à cena do crime. Como falou esse próprio cidadão aqui. Mais uma vez, para quem não quiser acreditar. Está aqui. Desculpa aí. Eu fico até nervoso com essa situação. Fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol, aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corinthiano, tudo bem. Como eu. Mas eu não fico nervoso com o PT. Eu não mento. Cara, depois que ele fala isso. O Alckmin. O Alckmin. Ele levanta a cabeça em tipo... Estão gravando isso aqui. Ele falou mesmo isso? Cara, é surreal. E Lula? Isso não é pesquisa não, tá? Ô cachaceiro. Será que era água que tinha nesse copo aí mesmo? Acho que não, né? Isso aí são dados oficiais. Lamentavelmente acontece. Violência contra a mulher. Nesse contexto que você está falando. Lamentavelmente acontece. Mas não está tudo bem se é corinthiano ou não. Não está tudo bem. Não importa que time seja. Não importa. Não há nenhum contexto onde esteja tudo bem agredir mulher, tá? E não há nenhum contexto. Não há nenhuma realidade paralela. Não há nenhuma forma. Não adianta o quanto a mídia tente mascarar e passar pano pra você. Em que uma brincadeira. Uma brincadeira desse tipo aqui. Seja aceitável. Seja legal. Não é. Em nenhum contexto. Em nenhuma situação. Eu acho que deveria haver aí alguma entidade representativa das mulheres, das feminazes que deveria processar o Lula, pedir o impeachment dele, pedir uma reparação histórica, entrar com o processo pedindo dezenas ou centenas de milhões de reais porque foi uma incitação à violência coletiva contra a mulher. Porque o chefe máximo da nação, a autoridade máxima da república, o presidente da república, em exercício, numa reunião oficial, incentivou, mesmo que em tom irônico, jocoso ou de brincadeira, a violência contra a mulher. Se for corinthiano. Palavras do presidente. Porque se fosse Bolsonaro, tudo isso aqui que eu acabei de citar estaria acontecendo em dobro. Porque é com Bolsonaro. Mas como é o Lula, tá tudo bem, né? Faz o L aí. O que vai acontecer agora desse fogo no parquinho aí, né? Nessa briga aí de família, meu amigo. Eu tô torcendo é pra briga. Curta, comente, compartilhe. Fiquem com Deus. E até a próxima.